Olá, eu espero que você esteja muito bem onde quer que você esteja, sinta-se cumprimentado por mim. E essa semana nós começamos uma semana já maravilhosa, né? Domingo foi dia 20 de março, Dia Internacional da Felicidade. E será que existe o óleo essencial da felicidade, que é o tema do nosso vídeo? Com certeza existe. Não sei se você sabia o porquê se comemora o Dia Internacional da Felicidade. Se você, assim como eu, também não sabia, eu fui lá pesquisar e descobri o porquê. Em 2012, a ONU, ela publicou, né? E definiu que... Foi em julho de 2012. Em julho de 2012, ela definiu que o dia 20 de março seria declarado o Dia Internacional da Felicidade. E o objetivo disso é para que as pessoas começassem a dar mais valor à felicidade. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, não estou feliz, mas deixa isso para lá, não faz diferença. E para a ONU ser feliz é muito importante. Ela definiu dia 20 de março, Dia Internacional da Felicidade, para que as pessoas possam dar mais valor à felicidade delas. E em 2015, ela publicou algumas metas para que as pessoas pudessem estar buscando essas metas, a ONU, né? Buscando essas metas através dos países para que as pessoas conseguissem encontrar mais a felicidade. Ela publicou 17 objetivos e dentre eles estão erradicar a pobreza, reduzir a desigualdade social, proteger o nosso planeta. Então, através desses de outros objetivos, nós vamos conseguir alcançar a nossa felicidade. Eu não sei vocês, se vocês se importam realmente com a felicidade, mas eu me importo muito. Eu já passei por um período na minha vida em que eu estava muito, muito triste. Nossa, eu não tinha saúde, eu tomava droga lícita controlada todos os dias, vivia dopada e estava muito triste. E chegou, sabe quando você chega assim com a sua vida, em todas as áreas da sua vida, que você vai fazer a roda da vida girar e você percebe que você está lá no fundo do poço? Então, eu cheguei lá no fundo do poço e quando eu cheguei lá, eu descobri que ainda era possível cavar. Então, eu pensei assim, nossa, meu Deus, eu tenho que dar um jeito nisso, né? Eu não vou insistir nessa tristeza, nessa doença, não. Eu vou pegar a propulsão aqui para melhorar. Foi quando eu decidi mudar realmente a minha vida, mudei a minha rotina diária, a minha alimentação, fui reduzindo a droga lícita controlada e inserindo os óleos essenciais na minha vida. E graças a Deus, já vão fazer cinco anos que eu não tomo mais nenhum medicamento controlado, nenhuma droga lícita, né? Eu consegui fazer o desmame usando conjuntamente os óleos essenciais e mudando a minha vida no geral, né? Foi quando eu percebi naquele momento da minha vida que eu não estava mais doente e eu não era mais uma pessoa triste. Então, eu, naquele momento, eu cheguei e consegui alcançar a minha saúde e ter felicidade. E eu descobri que ser feliz é bom demais. Nossa, é maravilhoso! Inclusive, é por isso o nome do meu perfil, saúde e felicidade, porque era algo que eu não tinha. Eu não era saudável, eu não era feliz. E quando eu consegui recuperar a minha saúde, descobrir a minha felicidade, nossa, ser feliz é bom demais. E é o que eu desejo pra mim, pra todo mundo, muita saúde, muita felicidade. E o que é ter saúde? Saúde é como se nosso corpo estivesse transparente. Por exemplo, eu não percebo o meu coração, eu não percebo o meu pulmão, eu não percebo o meu estômago. Mas se de uma hora pra outra eu conseguir perceber o meu estômago, é porque é possível ter alguma gastrite. Se eu percebo o meu ouvido, é provavelmente porque tem uma dor de ouvido. Então, o ideal é que o nosso corpo seja invisível, que nós não sintamos nenhum órgão ali. É claro que é interessante ter a atenção plena e se perceber, mas o ideal é que o nosso corpo seja transparente, não sintamos nenhum dos órgãos. Mas, voltando ao tema, né? Então, a própria ONU mencionou que é importante ser feliz. Nós temos que valorizar a felicidade, temos que buscar a nossa felicidade. E existe, sim, óleo essencial pra poder ajudar nisso. O óleo essencial da felicidade, o óleo essencial da alegria, é o óleo essencial de bergamota. Não sei se vocês já ouviram falar em bergamota. Eu já havia ouvido falar da bergamota, mas nunca tinha visto. De fato, no Brasil, a princípio, não existe bergamota. É possível que tenha um pé ou outro, mas não grande produção. A bergamota, ela é proveniente mais da Itália, tem também na Córcega e no Marrocos. Ela é uma espécie de laranja, só que ela é uma laranja meio amarga. Então, o próprio óleo essencial de bergamota, quando você inala ele, ou até quando você ingere também, porque a marca que eu uso, ela pode ingerir, ela é bem amarga. Então, assim, o sabor não é tão delicioso assim quanto o da tangerina, que eu já mencionei aqui, que eu gosto muito. Mas ela possui elementos químicos dentro dela, que traz muita alegria, muita felicidade pra nós. A bergamota, o interessante dela é que, por exemplo, quando ela é cultivada, ela pega sol durante o verão, sol durante o outono, sol direto, né? E sol um pouco do inverno, que seria mais o sol indireto. Então, ela pega bastante sol e ela vai acumulando todo esse sol nela. E só lá pro final, pra uma parte do inverno que ela é colhida. E quando ela é colhida, ela não é colhida um fruto maduro. Quando ela começa a amadurecer, que ela é colhida pra produzir o óleo essencial. Então, ela carrega dentro dela uma grande quantidade de sol. É conhecido como, por exemplo, o óleo essencial de bergamota é como se fosse o sol da vida. Ela é um óleo essencial bastante ensolarado. É praticamente uma bateria de sol, porque ela pega sol de inúmeros períodos do ano. Os óleos essenciais, eles são conhecidos, os efeitos terapêuticos dele é como se fosse a imunidade do óleo essencial. Todas as dificuldades que a planta vai passando ao longo do período dela de vida, ela vai gerando resistência a todas aquelas dificuldades. E nós vamos lá e pegamos a resistência dela e transformamos, retiramos através do óleo essencial. Que essa resistência é a imunidade do óleo essencial que nós utilizamos. E o óleo de bergamota, como ele pega bastante sol, ele pega inúmeros tipos de sol. Como eu mencionei, o sol do verão, o sol do outono, o sol direto e um pouquinho do sol indireto do inverno. Então, ele passa por inúmeras fases na vida dele. Então, é isso que ele vem trazer pra nós através do óleo essencial. Ele vem reduzir a tristeza que está ali agarrada dentro do nosso peito, reduzir a mágoa. Ele vem, como eu mencionei, que ele pega bastante sol, ele vem aquecer o nosso coração e encher com uma onda de calor maravilhosa pra trazer mais alegria pra nossa vida. Ele vem aquecer o chakra do coração e mandar a tristeza embora, mandar todas as mágoas embora. O óleo essencial de bergamota, ele ajuda também pra questão do nosso ego. Muitas vezes o nosso ego, ele vem tentar fazer com que nós controlemos toda a situação. Então, nós somos muitas vezes pessoas controladoras e o óleo essencial de bergamota consegue fazer isso. Consegue reduzir essa nossa necessidade de querer controlar tudo. E o que ele vem trazer em troca? Ele vem trazer mais sabedoria, mais aceitação, mais confiança. Porque pra que querer controlar tudo se muitas vezes é possível confiar no que nós já fazemos, né? Não precisa ficar ali obsessivo. Então, traz mais sabedoria, mais confiança, mais paz interior também. Então, o óleo essencial de bergamota traz isso pra nós. E ele, quimicamente, ele é um óleo equilibrante. Ele tanto é um tônico estimulante quanto um sedativo também. Então, ele como tônico estimulante, ele vem trazer mais alegria, mais entusiasmo pra vida. Ele vive e fica, né? Ele estimula. E como é calmante, ele é mais calmante, mais sedativo. Traz felicidade ali pra nós que é o óleo essencial da felicidade. Vai deixando a pessoa mais serena. Então, como eu mencionei, é um óleo essencial equilibrante. Tanto tonifica o entusiasmo pra vida, quanto traz serenidade também, é a paz interior pra nós. E a bergamota, como eu mencionei no início, que o óleo essencial é um pouco amargo. Inclusive, ela normalmente não é comestível. Porque por ser bastante amarga, as pessoas não comem ela, né? Não chupam ali a laranja, a bergamota. O que ocorre, normalmente, é que as pessoas, às vezes, fazem geleia de bergamota. Pegam os pedacinhos e colocam junto pra tomar com café. Pra ter aquele sabor ali, um pouquinho mais amargo, que fica gostoso. E o óleo essencial, né? Dependendo da marca que você utilizar, pode ser ingerido. Mas o ideal é você elaborar algumas sinergias que possam fazer com que traga mais alegria pra pessoa, mais felicidade. Eu elaboro algumas dessas sinergias, por exemplo, essa questão de trazer mais alegria, mais felicidade pra vida das pessoas. Então, para quais finalidades que o óleo essencial de bergamota é indicado? Pra trazer alegria, pra trazer felicidade. Mas ele ajuda com uma finalidade específica. Por exemplo, pra poder combater a depressão, estresse, ansiedade. Sabe quando a pessoa ali tá triste, tá magoada? E é como se estivesse passando por dias frios, por dias cinzentos, por dias escuros. É como se fosse um inverno na nossa vida, naquele dia triste, naquele dia frio, depressivo. Aí vem a bergamota com todo aquele sol vivificar, trazer alegria, trazer felicidade. Então, é por isso que é muito bom sempre ter um óleo essencial de bergamota por perto, pra nos deixar mais alegres, né? Pra nos deixar mais felizes. Eu elaboro sinergias específicas pra isso. Por exemplo, eu tenho a sinergia equilíbrio. Essa sinergia, ela é indicada pras pessoas que estão ali deprimidas, com bipolaridade. Então, dentro dela possuem óleos essenciais que vão trazer mais paz interior pra pessoa, deixar ela mais tranquila, mais relaxada. E, dentre eles, possuem o óleo essencial de bergamota. Porque, quando a pessoa tá deprimida ali, tá com bipolaridade, precisa ter algo que vá relaxar ela, vem trazer uma paz interior, vai deixá-la bem tranquila. Então, existem, dentro dessa sinergia, eu coloquei óleos essenciais que vão deixar a pessoa bem tranquila. Mas, além disso, a pessoa que está deprimida, ela precisa de algo que vá alegrar a vida dela, que vai trazer felicidade e que é justamente o óleo essencial de bergamota que eu incluí dentro dessa sinergia pra fazer trazer muita luz, muito sol pra vida dessa pessoa. Porque nós não queremos dias cinzas, dias escuros. Nós queremos dias claros, dias alegres, né? E, também, na sinergia de óleos essenciais, sua melhoridade, essa sinergia é pra poder estar equilibrando os hormônios da mulher. Seja de uma menina de 14 anos, ou de uma mulher já com seus 60 anos, que já passou pela menopausa e está no período ali que... Esqueci o nome agora, que quando passa pela menopausa. Então, como muitos sabem aí, nós mulheres possuem alguns momentos do mês em que há algum transtorno emocional em nós, o humor muda um pouquinho, né? Porque os hormônios interferem bastante, seja da mulher que ainda menstrua, ou aquela que, como eu falei, já passou pelo... já está ali no puerpério, né? No puerpério, não, desculpa. Eu falei que eu esqueci o nome que já deu após a menopausa. E, naquele momento também, às vezes a mulher não fica com... não fica muito animada, né? Às vezes fica mal-humorada também. E, justamente, nessa sinergia que eu mencionei, sua melhoridade, aqui dentro possuem óleos essenciais que vão equilibrar os hormônios da mulher para poder estimular a produção do estrogênio e da progesterona. Então, vai equilibrar o ciclo menstrual, vai estimular a produção dos hormônios estrogênio e progesterona, que vai ajudar a questão dos hormônios pós-menopausa também. E tem dentro dessa sinergia também o óleo essencial de bergamota, porque, como às vezes nós ficamos um pouco mal-humoradas, né? Às vezes dá uma bipolaridade ali. Então, o óleo essencial de bergamota vem estabilizar o nosso amor, o humor, né? Vem deixar mais alegre. Então, se você aí tem uma mãe, tem uma irmã, tem uma tia, tem uma companheira que é mulher que, às vezes, fica mal-humorada, pode utilizar o óleo essencial de bergamota com ela, que ela vai amar, que a bergamota é maravilhosa. E a bergamota, ela também estimula os neurotransmissores, fazendo aumentar a produção dos hormônios serotonina, que é o hormônio da felicidade, da alegria. A dopamina também, que vai dar mais disposição para fazer as coisas, que, às vezes, a pessoa está ali triste, deprimida, não tem vontade de fazer nada. Então, a bergamota vai estimular essa pessoa. Então, deixa eu ver, acho que era isso que eu tinha para poder mencionar sobre a bergamota. E a bergamota também, como eu mencionei, ela recebe muito sol. E quando nós utilizamos, é como se esse sol entrasse dentro de nós e as nossas células ficassem carregadas de alegria, de felicidade. E por melhorar, assim, o nosso humor, ela também ajuda a ir desacelerando o envelhecimento. Porque uma pessoa, quando está triste, ali, magoada, já fica com a cara um pouquinho, com o rosto um pouquinho carrancudo, e isso vai envelhecendo ela por dentro. E quando ela está mais alegre, mais feliz, vai deixando a pessoa mais jovial. Então, ela reduz o envelhecimento da pessoa também. Ela deixa a mente da pessoa também mais tranquila, né? Uma mente menos agitada. Então, vocês desejando ficarem cada dia mais feliz, mais alegrem, podem utilizar, com certeza, o óleo essencial de bergamota, que ele é maravilhoso. Lembrando que, dependendo do óleo que você adquirir, ele pode ter dentro furano com marinas. As furano com marinas, se a pele é em contrato com o sol, pode acabar manchando a pele. Então, procure utilizar esse óleo essencial em locais em que não vai ter contato com o sol. Porque, se tiver contato com o sol, você precisa se programar para ter contato com o sol na parte que o óleo essencial foi passado, apenas 72 horas depois, tá? Para não manchar a pele. Mas, se você passar em uma parte em que não vai ter contato com o sol, não tem problema. Você pode inalar o óleo essencial, pode passar atrás da nuca, atrás das orelhas, pode passar sobre o chakra do coração, porque, às vezes, sabe aquela pessoa com o coração ali gelado? Traz muito sol para poder aquecer esse coração, para a pessoa ficar mais alegre. Pode passar nas dobras dos braços, também nas solas dos pés. E, qualquer dúvida, é só falar aqui, tá? Então, muita alegria, muita felicidade para vocês, muita saúde, muita felicidade. É o que eu desejo para todo mundo, para você e todas as pessoas que você ama. Qualquer dúvida, é só deixar aqui embaixo. Um beijão, tchau, tchau!